O Porto do Rio de Janeiro vai receber nesta temporada de cruzeiros o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. Não é isso, Alessandra Lago, direto da Cidade Maravilhosa. Bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia. Pois é, muito turista chegando nos transatlânticos pra passar as festas de fim de ano aqui na cidade. São 37 navios de grande porte que devem atracar no Pierre Mauá nesta temporada. Desses, 27 são do exterior, Renata. O total de visitantes deve chegar a 480 mil pessoas, que é 11% a mais do que na temporada passada. O setor de turismo termina 2019 com números positivos. Em outubro deste ano, o setor faturou 20 bilhões e 300 milhões de reais, segundo dados levantados pela Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo. O resultado é 8,1% superior ao registrado em setembro. E nos primeiros sete meses de 2019, o faturamento atingiu 136 milhões de reais, que é o maior resultado dos últimos quatro anos. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.